Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 13 de julho. O que motiva você a servir? Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 8. A fé tem um apetite insaciável por experimentar o máximo possível da graça de Deus. Assim, a fé empurra em direção ao rio onde a graça de Deus flui mais livremente, ou seja, o rio do amor. Que outra força nos afastará de nossas felizes salas de estar para que tomemos sobre nós as inconveniências e sofrimentos que o amor requer? O que nos impulsionará a cumprimentar estranhos quando nos sentimos tímidos? A ir até um inimigo e suplicar a reconciliação quando nos sentimos indignados? A ofertar quando nunca o fizemos antes? A falar com nossos colegas sobre Cristo? A convidar novos vizinhos para um estudo bíblico? A atravessar as culturas com o Evangelho? A criar um novo ministério para alcoólatras? A passar uma noite dirigindo uma van? A dedicar uma manhã orando por restauração? Nenhum desses custosos atos de amor acontece de repente. Eles são impulsionados por um novo apetite. O apetite da fé por uma mais plena experiência da graça de Deus. A fé ama confiar em Deus e vê-lo realizar milagres em nós. Portanto, a fé nos impulsiona para a correnteza, onde o poder da graça futura de Deus flui mais livremente na correnteza do amor. Eu acho que foi isso que Paulo intencionou quando disse que devemos semear para o Espírito. Gálatas 6.8 Pela fé, devemos colocar as sementes da nossa força nos sulcos, onde sabemos que o Espírito está operando para dar frutos. Nos sulcos do amor. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos,